E a gente já começa o programa falando sobre essa tragédia que acometeu a todos nós, não só os paramaenses, como todo o país. Afinal, foi a notícia dos principais jornais do país e do mundo, esse acidente envolvendo o ônibus escolar com estudantes da APAE. No dia de hoje, lamentavelmente, tivemos a informação de que o motorista com a carteira de habilitação vencida não poderia estar mais conduzindo. Falhou o motorista, falhou o município, falou o departamento de transportes que não fiscalizou. E não venha me dizer que não fiscalizou. Basta ter um sistema inteligente para aqueles que dirigem veículos do município para que a central que controla, ou seja, o departamento de controle de transportes da prefeitura, tenha uma notificação avisando do vencimento da carteira de habilitação desses motoristas. Alguém do município também falhou. Não adianta imputar a responsabilidade só ao motorista. O Igor Kramer, durante todo o dia de ontem, acompanhou o drama das famílias que, naquele momento, estavam chocadas com o acidente e buscavam informações sobre os feridos. Vamos ver juntos? Igor Kramer, conta pra gente. A imagem é chocante. O exato momento em que o ônibus, com estudantes da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foi atingido por um trem de carga. Uma cena forte. Motorista do ônibus tenta passar pela linha férrea, mas, sem tempo, é acertado em cheio pelo trem. Repare que o veículo escolar é atingido bem no meio. Com impacto, ele ainda é arrastado por cerca de 30 metros. Depois do socorro às vítimas, os funcionários da Prefeitura de Jandaia do Sul e da concessionária responsável pela ferrovia deram início ao trabalho de retirada do veículo. Tiveram muita dificuldade. Foi preciso utilizar dois tratores. Com a chuva, o veículo escolar ficou preso na terra que formou lama. Ainda durante a retirada do ônibus, registramos essas imagens. Objetos das crianças, roupas, tênis, mochilas, sendo retirados pelos trabalhadores. Aqui, uma imagem emocionante. Uma folha branca se destaca no meio da terra molhada. É uma carta de uma das vítimas, assinada por Kimberly. A jovem perdeu a vida no acidente. Nela, um recado de carinho para outro aluno. Repare na imagem do acidente novamente. Do outro lado da rua, um carro branco para no cruzamento. Este homem é quem dirigiu o veículo. Ainda bastante abalado, viu de perto toda a tragédia. Foi uma pancada muito violenta mesmo. O ônibus ia descendo, bateu, ele virou, ele virou e foi arrastando até lá, assim, ó. Até quebrar a árvore lá. E aquela mulher caiu fora, ela foi jogada fora. O ônibus levava crianças com deficiência que estudam na PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O motorista fazia esse trajeto todos os dias para deixar os alunos em casa. No cruzamento, há uma placa que orienta os motoristas a pararem antes de atravessar por causa do tráfico de trens. Para os moradores da região, uma tragédia anunciada. É, uma tragédia direta, uma tragédia é aqui, é lá na frente. Então, o trem passa muito correndo. É, eu creio que deveria ter cancela, assim, com certeza. E não tem, né? O vice-prefeito de Jandaia do Sul foi até o local. Segundo ele, soluções precisam ser estudadas para que outros acidentes não aconteçam no mesmo cruzamento. Quando a gente, né, como você colocou aí, é claro que tem essa situação, né, de acidentes aí, não numa proporção dessa natureza, assim, sempre de danos materiais, tal, e sem ferimentos, sem óbito até, né? Mas a gente está sempre cobrando que se faça alguma coisa para dar mais segurança para o nosso trânsito, né? Ao todo, foram 29 vítimas, 4 adultos e 25 crianças. Além das duas mortes, 6 vítimas foram encaminhadas em estado grave para os hospitais da região. 5 delas eram alunos. Outra era uma mulher que trabalhava como monitora no transporte escolar. Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Londrina e outras três para o Hospital de Maringá. Um trabalho conjunto com vários órgãos, inclusive com várias pessoas aqui da Prefeitura de Jandaia do Sul, justamente para que a gente possa obter essas informações de forma correta, para que a gente possa passar aos familiares. Então, as pessoas que tiverem, né, às vezes em suas casas ou que tiverem alguma dúvida, elas podem vir aqui ao auditório municipal. A equipe de Jandaia do Sul, da Prefeitura, disponibiliza aqui profissionais também com uma equipe técnica específica para conversar com esses familiares. A gente sabe que é um momento bastante difícil. As pessoas estão passando por... É um momento de bastante dor para muitas pessoas. Então, eles também têm uma equipe especializada nesse sentido. E estamos fazendo, então, esse trabalho conjunto para que todas as crianças, todas as pessoas possam ser identificadas corretamente para que a gente possa dar esse retorno às famílias. Sobre o motorista do ônibus, que não foi encontrado no local do acidente, o Corpo de Bombeiros afirma que não prestou socorro a ele. Mas uma testemunha que presenciou o acidente contou para a nossa equipe que viu o motorista deixando o local logo após a batida. Eu vi o motorista do ônibus também. Ele estava do ônibus também. Você viu como ele saiu do ônibus? Estava bem, estava bem. Ele só falou que, ó, acabei com a minha vida hoje. Mas ele saiu sozinho? Saí sozinho. Horas depois, o motorista do ônibus se apresentou na delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. Estava acompanhado de dois advogados. Ainda com a calça rasgada, um ferimento na perna direita, sem um dos tênis e todo sujo de barro, ele não quis falar com a nossa equipe. Mas os defensores aceitaram. Olha, nós estamos acompanhando ele aqui na delegacia. Foi apresentado perante a autoridade policial. Prestou a versão dele, vai estar à disposição para todo e qualquer informação, quem é que dependa dele. Já deixou o canal aberto, vai deixar endereço fixo. Na verdade, trata-se de um profissional, uma fatalidade. E ele prestou essa versão, falou ali com o delegado, ficou registrado. E nós vamos acompanhar, primeiramente, o inquérito policial. E se houver uma ação penal, também nós estaremos acompanhando. Em seguida, o homem foi ouvido pelo delegado, que agora vai investigar o caso. Nós ouvimos ele aqui agora, né? Ele já teve atendimento médico dele e, posteriormente, foi encaminhado para cá. Ele alegou que não viu, nem ouviu ali o trem se aproximando. Falou que tinha um mato alto ali e que ele não viu, nem ouviu a aproximação do trem. Então, vai ser instaurado o inquérito. Não foi feita a prisão em flagrante dele, por questão de previsão no Código de Trânsito. De como ele prestou socorro no local, não é feita a prisão em flagrante. Vai ser instaurado o inquérito policial para investigar o homicídio culposo e a lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. E nós vamos ouvir, mais testemunhas, já temos as imagens dos acidentes, né? E todos os procedimentos da polícia judiciária. Depois de ser ouvido, o motorista de 43 anos deixou a delegacia pela porta da frente, acompanhado dos advogados e familiares. Ele é servidor público do município de Jandaia do Sul, onde trabalha como motorista. Mas estava responsável pelo veículo escolar desde agosto do ano passado. E nunca tinha se envolvido em um acidente. Olha, daqui a pouco a gente vai continuar falando desse caso, trazendo as últimas informações sobre o que foi levantado em relação à carteira de habilitação desse motorista. Jota Júnior ficou na cidade de Jandaia do Sul até agora a pouco. Trouxe detalhes do vencimento da carteira, de quando ele entrou na prefeitura. A quem cabia a fiscalização, mesmo ele dirigindo um ônibus escolar que prestava serviço para a Pai, ele era um funcionário público municipal. Cabia ao município saber que a carteira de habilitação dele estava vencida. Porque se o município não tem controle sobre a carteira de habilitação daqueles que prestam serviço ao município, pode fechar as portas à prefeitura. A prefeitura tem total responsabilidade ao dar um veículo ou permitir que qualquer pessoa ou um funcionário da prefeitura não habilitado, dirija um ônibus com 28 vidas sob responsabilidade dele. Ah, mas ele tinha habilitação, Nader? Tinha. Mas quando ele estava sentado no banco de motorista desse ônibus, ele era uma pessoa não habilitada e ponto final. Não, Nader, ele era habilitado, mas estava com a habilitação vencida. Ponto. Venceu, ele não é mais habilitado. Para efeitos de responsabilidade, a habilitação dele está vencida, não foi renovada. Nader, mas é o município que teria que controlar? Óbvio que sim. E se esse motorista ou outro motorista do município se envolve em uma situação de trânsito que tenha carteira apreendida, como, por exemplo, flagrado, dirigido sobre efeito de álcool ou substância entorpecente. A carteira é apreendida. O município não tem controle para saber se a carteira foi cassada, ou não, apreendida ou não, e simplesmente dar um carro para uma pessoa ou dar um ônibus, um caminhão. O município tem, sim, responsabilidade em saber quais são os seus motoristas que podem conduzir viaturas, veículos. Agora, dizer que o motorista estava com a carteira vencida e não assumir a responsabilidade de impedir que ele dirigisse um ônibus com 28 vidas, é fácil tentar imputar responsabilidade apenas ao motorista. O município também é responsável por essas vidas que estavam no interior desse ônibus. O município também deveria ter fiscalizado. Será que os municípios fiscalizam? Há um controle daqueles motoristas que trabalham no setor de transportes e que andam com veículos? Há aí uma boa oportunidade dos municípios fiscalizarem e terem certeza que os condutores dos veículos públicos, eles estão devidamente habilitados e com as habilitações em dia. para que a gente não se depare novamente com situações como essa. Um motorista com habilitação vencida, ou seja, ele não poderia mais dirigir e estava conduzindo o veículo com 28 pessoas, entre crianças e adultos. A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Jota Júnior chegou agora há pouco. E você vai ver a reportagem do Jota Júnior. É o Igor Kramer que permanece na cidade de Jandaia do Sul.